O giro de notícias agora? O giro de notícias, né? Para falar com ela, Simone Oliveira. Bom dia, Simone. Bom dia, Edgar. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. E vamos ao nosso giro de notícias. Em Passos, um motociclista ficou ferido após ser atingido por uma caminhonete. Após o acidente, o motorista da caminhonete fugiu do local. O motociclista foi socorrido com um corte na perna e escoriações nos braços. O motorista da caminhonete foi identificado, mas ainda não foi localizado. Ainda em Passos, um homem foi socorrido após receber uma descarga elétrica. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima estava realizando reparos num prédio e teria esbarrado na fiação elétrica que fica ao lado. Ele teve queimaduras de segundo grau nos membros superiores e na região abdominal. O homem recebeu assistência médica do SAMU e foi levado para o hospital. Em Campo Belo, uma adolescente de 17 anos que estava na garupa de uma moto morreu após acidente com um caminhão. Segundo a polícia militar, a moto era conduzida por outra jovem de 22 anos que não era habilitada. Ao fazer uma curva e cortar o caminhão pela direita, a moto bateu na roda traseira do veículo. As duas mulheres caíram no chão e uma delas foi atingida pela roda traseira do caminhão e morreu no local. A condutora da moto sofreu ferimentos leves e foi socorrida. Segundo a polícia, o motorista do caminhão fugiu sem prestar socorro. Em São Sebastião do Paraíso, uma idosa de 74 anos morreu após um acidente envolvendo um carro e um caminhão na rodovia MGC 265. Segundo a polícia militar rodoviária, o condutor do caminhão disse que o carro saiu de um trevo e entrou na frente dele. Um passageiro do carro, de 32 anos, sofreu ferimentos graves. Os dois ocupantes foram socorridos, mas a mulher chegou sem vida. O passageiro também chegou inconsciente. O condutor do caminhão não ficou ferido. Em Guaxupé, uma mulher de 32 anos foi atropelada e atacada pelo ex-companheiro. Outras duas pessoas que estavam perto também foram atingidas pelo carro. Segundo a polícia militar, uma testemunha contou que a mulher saía de um supermercado com uma amiga e a filha quando foram surpreendidas pelo rapaz. As três foram atropeladas. O homem desceu do carro e atacou a ex-companheira com golpes de machado e fugiu. A mulher foi socorrida com um sangramento na nuca. A criança de 9 anos, filha da amiga, teve uma lesão na cabeça. A outra mulher não teve ferimentos. A ex-companheira possui medida protetiva há cerca de dois meses. Em Arcos, uma mulher ficou ferida num acidente de trânsito na BR-354. De acordo com o corpo de bombeiros, a motorista de um Fiat Uno contou que seguia sentido Iguatama Arcos. Ao passar por uma depressão na pista, perdeu o controle direcional do veículo e bateu contra uma carreta que estava estacionada. Com o impacto, a mulher ficou presa às ferragens. A vítima estava consciente e foi levada para o hospital. Simoni Oliveira para o Jornal da Onda.